Comunidade Grigório Não, mas não é aqui não Ali aqui é a Grigório também Olha a outra ponte Aqui é só de acui Estamos chegando no núcleo da Comunidade Grigório Uma paisagem linda, meu amigo Porque Deus faz É muito mais bonito que o homem faz, né? Deus é perfeito Não tem erro em nada Nada R$ 250 milhões Olha aí a cultura Nossa, parece que é sombra Parece que é sombra Bem alto, né? Meu Jesus E por que foi cortado isso aí, tá? Minha nossa aí, meu amigo Nossa, é só o começo Daí, olha os grandão Tá parecendo a montanha do Minecraft É Né? A minha cara no Minecraft também tem uma montanha bonita Olha o que, pô? Muito bonito A minha cara no Minecraft tem uma montanha bonita Que eu jogo também esse jogo aqui que eu vim e jogo Que esse é a internet Mas deve que eu quero brincar no celular É Eu sei fazer um negócio Dando água Só que a gente consegue sobreviver Dando aqui de sobrevivência Só que a água fica em cima Embaixo Embaixo fica sem água Nem um quinto Vocês fazem um negócio muito doido Na Nova Versão Nova Versão tá R$ 40,00 Pelo fogo azul É aquele caminhão lá, pô Tá É que beleza Pelo que eu vou veter vuelta É que eu vou queira Se inscreva no canal.